No mundo onde nasce esta vai cantar Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ils entrenar a te salvar e ao de um bisster Por isso tentamos a melhorar em qualquer lugar E se o perca pode salvar em outro mundo está Por isso tentamos a melhorar em qualquer lugar Por isso tentamos a melhorar em qualquer lugar E nos mais estando a gente é feliz Qual é o pássaro e melhorar em qualquer lugar Por isso tentamos a melhorar em qualquer lugar Por isso tentamos a melhorar em qualquer lugar